No toque de 5 segundos, a hora do moção. Miserável, é não condenado, é não. É cá, tiga no seu. Feira, passa amanhã, você não quer estourar a boca desse problema. E se fecha o pão de... Caranguejo o quê, seu filho do cão? Moção! Fala a boca que o programa vai começar! Lá, 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 lá. A feição para a chamada que vai começar. Eu sabendo. Lá, 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 lá. Continua. O som está no ar. Comenteando a fuleiro, é que a partir de agora é comigo ou eu, Deus? É que eu? Eu fico. Eita, bichinha. Ah, pichão é feio. Ah, pô, o bruto. Vai apagar a cena, já está no ar, para o seu rádio, que hoje o programa está altamente marromeno. Vários, vários, várias pegadinhas, ouvintes de todo o Brasil e do mundo inteiro. Você pode participar. Mande já a sua pergunta no meu WhatsApp, é oito, cinco. Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove. Meia, nove, duas, veja. Aqui é mais, carnice gripado fazendo meia, nove. Hoje vocês vão descobrir, por onde anda o exame de fezes que Xuxa fez em 86. Será que virou a tubo de alguma repartição pública? Ainda hoje vocês vão conhecer o ciclista Pablo Bunda de Viludo. É ele que percorreu toda a BR-101 numa bicicleta sem sela. Sentendo só no canote. E eu vou suger ainda o primeiro casal de piolho que nasceu na cabeleira de Davi Luiz. Xuxa, gatinho de raça. Jumento elétrico. Se a raiva é o coce do jumento chapeleta. Atenção. O que é mais fácil? A tabuada do um ou irritar mulher com TPM? O mais fácil é irritar mulher com TPM. Aí conhece. O desperigoso é mulher com TPM. Jumento elétrico. Eu vou dizer bem uma coisa pra vocês tudo. Cadê esses vereadorzinhos que estão oferecendo tique de gasolina, vale gás, 30 real, que estão comprando voto de porta em porta passando nos bairros. Esses vereadorzinhos que estão comprando voto do povo. Eu quero saber o seguinte. Onde é que vocês estão? Que vocês não passaram na minha casa ainda. Eu tô precisando, moço. Passa lá em casa. É só vir que eu tô aqui. Me ajuda, gente. Sabi, sabi, tu não sou. Chama na grande, chama. Exatamente, doutor. Babilônia em chamas. Chama na grande, papai. Não dá pra cá. Vou perguntar se eu posso ser sincero com ele. O apelido da Alemanha é o pescoço. Alô, alô. Alô, quem fala? Quem está falando? É João, quem tá falando, Cátia? O João, João de quê? João, João, só João mesmo. Você é Cátia? Tô, tô. Cátia, é o seguinte. Eu tenho um negócio muito sério pra lhe dizer. Agora eu quero logo perguntar. Eu posso ser sincero com você? Pode, claro. Eu só gosto de sinceridade. Não gosto de enrolada, não. Vai. Tá certo. Então vou ser sincero, viu? Mas digo qual é o assunto. Ó, vou ser sincero porque eu sei que você, Cátia, é uma pessoa que gosta de sinceridade. Com certeza. Você é uma pessoa que não se janga, não é verdade? Não sei. Depende do assunto. Ó, Cátia, é um assunto, eu vou dizer, agora é muito delicado, viu? Ai, meu Jesus. Diz logo, moço, o que é que eu não gosto de uns pensão. Ah, porque quando eu disser assim, pode magoar você por dentro. Cê quer que eu seja sincero mesmo? Eu já disse, pode ser sincero, vai. Ah, estão dizendo que você vai deixar seu marido pra ficar com uma né pescoção. Vai, vai, meu filho. Ó, vale, seja meu Deus. Amém. Tem duas qualidades, mãe. Será que ela pensou que era outra coisa? Tem pescoção e tem pescozinho. Ela foi visto, assim, pegando uma né pescoção. Ah, tá aí? Homem. 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 Alô. Ô, pra quem tá falando? Cê gosta de falar com quem, amigo? Eu queria falar com a dona da casa. Quem é a dona da casa, cê quer saber? Rapaz, vou ser sincero, tu é muito ignorante, viu? Ah, vai se f***, caralho. Vai, toma no teu c***. Porra, ignorante é tu, otário. Tu também já pegou no mano na pescoção? Vai, sai fora, rapaz. Dá licença. Aham. Que licença. Eu sou fulano. Me peito no c***. Abraço e belíssima. E a coisa? Homem, 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 homem. Tem o que fazer não, é? Foi você que ligou pra mim. Foi não, meu filho. Você tem o que fazer não, é? Pra tá passando trote pra aqui não, é? Oxi. Mas foi tu que ligou. Ah, porra, safado. Procura o que fazer, rapaz. Ei, tu não sabe o que é respeito, não? Não, não sei não. Que você liga pra aqui, passando trote, dizendo coisa. Você quer o quê? Mas foi Cata que ligou pra mim, mandou eu ser sincero com ela. E foi. Quando foi não, meu filho. Que aqui a gente tem o que fazer. A gente não é desocupado, feito você não, viu? Foi filho dela, né, mano? Na pescoção, né? Da tua mãe, aquela r***. Como é que as pessoas deixam o marido pra ficar com mano na pescoção? Vai se lascar, seu viado corno. Olha, eu sou da Polícia Federal. Teu nome tá aqui gravado, vinte idiota. Tu dá vaga ou amanhã, pescoção? A Bahia foi, sabe? Olha ali, piranha. O dela, da Federal, mas a BF. Viga, viga, do Moção, Moção! O porra, se a onda do Moção vai te lascar! Fala, fala, fala Moção! O amor não é aquilo que dá e passa. O nome disso é Vale Transporte. Peru, você tem pura elegância. Me diga uma coisa, é falta de educação. Você já, ou seja, ficar com abrimento de boca na frente das pessoas... Não, não, é falta de educação. Tem que fechar a mão e abrir a boca dentro da mão. Aí é fedorente, abre aquela boca fedorente no meio do povo, no meio do um embolotado. Aí a mulher diz assim, é o bicho da boca fedorente, cara? Você quer limpar o seu intestino? De mamar, bem cedo, antes de você fazer a refeição, você toma um copo cheio d'água. Você faz água gelada como um frio. Às vezes a pessoa tem a boca fedorente, o bafo fedorente, o intestino gaudado, que como tem... O intestino gaudado, gaudado. É a mesma coisa, gaudado, gaudado. Dicas de etiqueta Será, hein? Daquele que eu quero. Exatamente, doutor. Só sabe como. Vamos, vamos. Alô? 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 Quem é? Alô? Alô? Opa! Diga! Quem fala aí? Oi? É quem? Quer falar com quem? É quem? Ah, ah. Alô? Sim! Fale ato pra entender que eu sou meio louco. Hã? Fale ato pra entender que eu sou meio louco. Medroso? É. Nossa, agora é pronta. Tá certo. Nossa, vai. Alô? Alô? Alô, quem é? Opa! Opa! Quem fala aí? O que é que o senhor deseja? Tô levando a vida, Zé. O que é que o senhor quer? E você, como vai? Ah, mas... Quem é, pelo amor? Como é o nome do senhor? Ah, então é meu prazer. Como é o nome do senhor? E as coisas lá, tudo boa? O que é? Alô? Alô? Diga, meu senhor. Alô? Diga! Opa! O que é que o senhor quer? Quem fala aí? O senhor quer falar com quem? É das linhas? É de quê? É. É de onde? É. Gostar ruim, Zé. Tô levando a vida, Zé. Alô? E as coisas lá, tudo boa? Hã? Mas aí tá tudo bom. Quem é o senhor? Aqui tá tudo em ordem. Como é o nome do senhor? Tudo bom. Como é o nome do senhor? É, tá tudo bom. Homem, como é o nome do senhor? É quem, homem? Como é o nome do senhor? Davi? O nome. Morreu. Como é o nome do senhor? Morreu. Morreu quem, Lézio? Quando? Ah, meu Deus. Quando? Morreu quem? Quando? Quando? Quando o quê, meu senhor? Morreu. Morreu? Quem morreu? Meus peso. Hã? Meus peso. Meus peso? Morreu? Quando? Meus peso. Eu falei morrer aí? Mas você quer ser? Hã? Eu fiquei satisfeito em você me dar notícia. O senhor é um véio mesmo. Eu tô satisfeito por você me dar notícia. É um véio. Eu não sei. Eu sei disso não, mas eu esqueci. Como é o nome do senhor? Davi? Flavim? Morreu. Como é o nome do senhor? Quando? Hã? Não, essa conversa não tá certa, não. Por que não tá certo? Isso é conversa. Alô? Diga. Quem é que tá falando? Essa tua. Quem é que tá falando? Que foi? Davi? Quem é que tá falando? Davi? Isso é um fresco. Alô? Diga. Oi? Vou conversar tua. Quem é que tá falando? Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Quem é que tá falando? Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Alô? Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Seu safado. Diga. Seu cabra safado. Morreu. Hã? Morreu. Como é? Morreu. Morreu o quê? É quem, homem? E quer que eu diga quem é, seu safado? Eu vou agora na linha da Legacia. E é? Seu vagabundo. Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Vá da seu c... Seu safado. Quem é que eu tô conversando? Pra que você quer saber, seu filho da c... Vou conversar tua. Bicho safado. Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Vá da o c... Vá, pai. Diga. Eu acho que tu é bem viado, né? Não tem mulher? Né, cachorro? Não, essa conversa não tá certa, não. Então vá da o c... Seu viado. Isso é conversa? Vá da o c... Cachorro. Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Ai, dá o c... Tipulação, fuleiragem autorizada. O fenômeno está no ar. Máquina da Verdade. Você entra no elevador, dá bom dia e ninguém responde. Qual é a sua reação? Se aperta todos os botões pro elevador parar em todos os andares, você solta uma bufa e diz, Educação mandou lembrança? Ou você diz, Desculpe, sou uma mulher doente? Eu solto uma bufa e digo, Educação mandou lembrança. A máquina disse que você falou a verdade! Máquina da Verdade. As frases mais ouvidas antes de você morrer. Pode cortar esse fio tranquilo. Esse alicate é isolado. Ele morreu! 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 Comida tá e subiu! E aí? Aqui pra Kézia! Kézia! Vou ver que ela fez um pedido delivery no fast food! E aí? Beline! Comida fast food que você bota! É comida fast! O delivery que entregue em casa! Ela é conhecida como minhoca beba! E aí! Vamos! Alô! Alô Kézia! Alô Kézia! Alô Kézia que tá falando! É! Alô Kézia! A gente aqui do fast food! Aqui a senhora fez um pedido delivery, não foi? Um pedido de quê? Um pedido do fast food! É o que isso, moço? E não delivery! Não, não foi eu não, viu? É engano! Vou botar com taxa de entrega, viu? Mas não foi eu não, viu? Alô Kézia pediu fast food! É o que? É um creme, é? Não, não é o fast food que a senhora pediu! E é o que é isso, moço? É o delivery que a pessoa pede e recebe em casa! É quanto o valor? Depende! A senhora vai querer o executivo, o combo, a promoção do dia! Ah, foi eu não, viu? É engano! Foi eu não! Dona Kézia, a senhora ligou ontem pra fazer o pedido e agora fica aí pra passar trote! Não, passar trote eu não tava nem em casa ontem, moço! Como é que passa trote? Não, porque a senhora pediu e agora tá cancelando! Não, eu não! Não foi eu! Não foi eu que pedi! Ah, foi mesmo! Mas desculpa aí, agora que eu vi, não foi você que pediu mesmo não! Foi minha oca-beba! Ah, se lascar, seu fresco! Tu não vai querer não? Não, vai se lascar! É? Tá passando trote! É? Tá passando trote! Eu tenho um aparelho aqui que digita o número! Aparelho sanitário, é? Aparelho... Principalmente o número 2! É verdade! Eu não vou, eu não quero mais! Já ligou, já ligou! Homem! É! Minhoca-beba! Eita! Chegou lá! Homem! 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 Alô! Alô, Fast Food Delivery? Quem? Fast Food Delivery! Quem? Fast Food Delivery! Não, aqui não tem essa não! Mas foi a minhoca-beba que pediu! É o quê? A senhora é irmã de minhoca-beba, hein? Vai te lascar, filho de a... Eu quero conversar com essa... É isso, menino! É isso, menino! Ô, bicho, vocês ruins, é doido! O que foi isso, mamãe? A rasgada cruel! É doido, é doido! A rilaria! Pegou a de... Ou será, hein? O que é a... A ninja é joia? Cara, mas que é isso? Nã? O que é que quer? Diga, fale! Eu quero saber cadê a minhoca-beba pra receber aí o delivery! Tá no seu... Filhar a... Na sua mãe, cachorro da mulher! Tá lá na sua mãe! Vai pro inferno! Vai ali, tá no inferno! Na casa do diabo! Que lá ali, que é uma besta fera do inferno! Vá! Seu sacanário do inferno! Vá pra casa... Minhoca-beba! É, pros inferno, becha-feira! Vá pra casa do diabo, seu arra*** do inferno! Vá, pra casa... Ô, pera! Se lá pros inferno, seu becha-feira do inferno! Mas eu não! Minha casa tem respeito sem vergonha! Você é racaçal, tá sua mãe, seu filho de... Até agora a minha casa ficou bêbada, bicho! Hahahaha! No. Do. Do. Aum pé da letra! Você já vai Te atender Anderson ligou Eu sei Eu rio a voz Sou mulher Maridão já está O que é armada Ao pé da letra Príncipe do Moção Seu nome Paloma quebra queixo Uma palavra Supositório Me chama de traficante E deixa eu comandar a sua boca Uma cor Amarelo hepatite Um homem famoso Luciano Hulk tirando catota da venta Uma mania Comer jaque e goleiro caroço Por que quer ser a minha príncipe? Ah, pra ficar famosa e furar a fila da upa Príncipe do Moção Begadinha Tu não sou Ô, Tampila Exatamente Se pegar Será, hein? Bem rapidinho Vou dar pra Duda Duda Vou dizer pra chamar aí Machado Lá Alô Lembra do meu gatinho Louro Duda Alô Alô, é Duda, é? É Ê, Duda Machado está aí, tá? Quem? Machado Não sei quem é Machado Chama aí, por favor, Duda Não, então não sei quem é, não Eu sei dizer que Machado ia estar aí Quem é Machado? É, ele está aí Pergunta aí, Duda, por favor Não, não está aqui em casa, não Aqui em casa só está eu e o velho E a minha cunhada Pois é que Machado não está aí Chame e foi Então peixeira Para eu pelar a sua traseira Oi Eu já liguei Vai alguém Eu já sei quem é o telefone E eu vou lhe ver Então chama a enxada Para eu capinar a sua regada Sua mãe do c**** Da sua mãe Caramba O velho do estado Verdadeiro ou falso? Francisco Cuoco tem esse sobrenome Porque ele engoliu um caroço de abacate E defecou na mesma hora Verdadeiro ou falso? É certeza que é verdadeiro Tá só o oco Certa as portas Verdadeiro ou falso? Coelho é uma raça de qualidade E o lebre é o maior O lebre é o grandão da oreona O lebre, ele é grande Ele se esconde Faz um buraco E a minha mulher não tem Ela disse que ele botou Ele não come não Só come capim baquiara Elefante Capim caro Barata O da minha mulher é branco e marrom Eu pedi a ela Ela disse Eu lido Você vai lá em casa de táxi Você pega e bota no táxi Com a caixa Mas você tem que morar no quintal Porque ali naquela casa ali Eu não dou não Porque mata Que é abafado Eu vou soltar ali dentro Mas essa é morta Meu amigo Coelho é coelho Lebre é lebre Lebre é daquele grandão Né mamãe? Que anda pulando Que anda dando pulo A maior audiência do país Já vim de ano Já vim de ano Já vim de ano Brasil A maior audiência do Brasil Obrigada a você Pela audiência Muita aqui com a gente Acompanhando Espalhando Igual a fuxico E de um olho todo É o seguinte Eu vou pro lado O jovem rindo é doido Eu tô ouvindo O mochila hoje O rolo da agora Mamãe Boa boa O rolo da para Xaviera Xaviera O nome dela é Tem o Xaviar e a Xaviera Ela é conhecida como Carrapata 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 O que é que você tem Carrapata no excedente? Alô 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 Dona Xaviera Ela mesmo Dona Xaviera Meu nome é Olalio Eu tô ligando Por conta De um pequeno Probleminha Que teve Com o nome da senhora Ah eu não Não Foi um pequeno Problema Eu queria saber O que a senhora Já fez Pra resolver isso aí Eu não tive Não fui nada Que não houve Problema no meu nome Mas seu nome é Xaviera Desde que eu nasci Que meu nome é esse E pronto A pô Tem reclamação Da senhora Aqui no sistema Da gente Terem mudar o nome Não Eu nunca Mudei meu nome Ô Eu acho que a senhora Pediu pra mudar o nome Alguém conversou Fez a sua cabeça E você tá mudando de ideia Eu mesmo não Dona Xaviera Eu tô falando sério Viu Eu tô falando sério Meu garioto É ou é garota Não sei o que é Garioto não Eu sou um homem É um homem É um homem né É disposto Rapaz é Eu nunca Nunca ouve nada Dona Xaviera A senhora Não quer mudar o nome Botar um Y Um VW No nome da senhora Quero nada E umas underlines De jeito nenhum Então vou mudar Pra carrapata Que é melhor Olha Tu queres uma denúncia É pra tu Lá tem vergonha Na sua cara Cachorro Carrapata Que eu não sou Do seu pano não Viu Fale baixo Fale com baixo Não Você tem respeito Comigo Eu vou mudar Seu nome Seu safado Respeito Ah respeito Eu vou mudar Seu nome Será teu Cachorro Ela fica rindo Meu garoto Exatamente Meu garoto Garoto Carrapato Não tem Estabilidade Norte-americana E nem alta Escorte Marciais Carrapata Carrapata Queco Alô Alô Sai do telefone E chama Carrapata Ah Cheira seu rato Ei Quem tá falando Hein Quem tá falando É o dono da casa Dono da casa É o respeito Viu Respeito o que Cachorro E fala em baixo Fale em baixo Vai de barba Não Vai de barba É É a mulher E o marinho O negrinho Dono bruto Ah Aí Pega 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 Burra Isso não cois Não Isso não é popa Não Não Olha o seu carrapato Olha o seu carrapato Olha o seu carrapato Olha o seu carrapato Peraí papai Alô Ô Você não tá falando Quer falar com quem Eu Minha conversa É com carrapata Minha com os cachorros Ô Xexex Que liberdadeza Vai se deitar E chama carrapata Eu não sei Que diabo é carrapata Não Vai tomar em choro Seu filho da moleque Como é que você liga pra aqui Com piada Se você me esprembando Fala direito Fala direito não Quem tem que falar direito É você Que liberdade eu ralei dele Que eu nem lhe conheço Hã? Você respeita a minha idade Viu? Respeita a minha idade E você tem que respeitar a minha Você sabe quantos anos Eu tenho um? Respeita a minha Quem foi que lhe deu esse número de telefone Você não tem educação não É educação não Você que primeiro tinha que ter educação pra falar comigo Hã? Como é que você liga pra minha casa com coisa? Liguei pra sua casa não Foi pra carrapata Eu sei lá quem satanás é carrapata ou rapaz? Não é carrapata não é carrapata Nem carrapata nem carrapata Eu não sei quem carrapata é não rapaz Aqui não tem ninguém Aqui não tem carrapata não Hã? Oxe Respeito você Olha aí pra trás Que carrapata deve estar agarrada no teu couro véi É tá Tá bom Deixa que você vai ver viu O que vai lhe acontecer viu Ai não faz sem nada não Que é por seu bem viu Pra meu bem não Que eu não sei nem quem satanás é E chaveira tu sabe Que é carrapata né Vai tomar em churrasco Seu filho da mulher Hã? Muleta É porro bruto É porro bruto Não chegou a ser nadar de ar Já que tá na hora O samba e bora É porra é Continua lá no site Por aqui É um C É um B É um O C É um O C E pé Carrapata Carrapata A moção vai embora Já tá na hora a moção vai embora Já tá na hora a moção vai embora Vai, 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 vai embora Vai, 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 vai Vai embora, vai, 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 vai embora